Mas que o governo preparou no mercado público, a Nessan Manleo não está em vez, mas o negociante continua a ocupar trotoar, o que hala o negócio. O negociante Natalino Ferreira, continua a ralar o negócio, e ainda não tem rendimento de aclírio, compara o que faz o mercado. O negociante não está em vez, mas que a pressão se guarda o município dele no PNT, mas o que continua a fazer o que faz o público, o que sustenta a necessidade do Malarã. Nós estamos criando em vez, você podeцев comprar 50 dólares, então, os filhos falam, o juiz., para fazer uma utilização, custa 5 dólares, 10 dólares, então eu tenho相信 muito. Eu queria fazer a promissão no PNT, para fazer um modo, sustentar a necessidade básica. Minha rendimento, cada loiro, é de um bom. Pelo menos, a minha loira, 50 dólares vai rolar. A fila falha mais a minha faça, a minha fila falha 5 dólares ou 10 dólares. Pelo menos a minha fila. Quando a minha fila rola dia, a minha fila falha 10 ou 15 dólares. Se lá, a minha fila falha 5 dólares. Relaciona o problema, o chefe do departamento de gestão do mercado do município dele, Berta Santa Vieira, até tem. Cada loiro do município dele sempre há o controle. O dia avisa que o negociante deve ter o negócio e a estrada pública, mas o negociante deve ter a consciência. Tu ir, Berta, para o futuro departamento de gestão do mercado do município dele, se implementa a regra que o negociante deve ter a multa, para ir contra o regulamento refere. Também, da Unice, daquilo que a base é legal, a tua forção são para o negociante. A tua fã é toda a toaleta, não é a bela. Não é a bela fã. A bela fã, não é. Também, todos, todos, nós temos avisos, geralmente, para ir, a gente vê que o mal é que a fã é toda a toaleta, a gente tem o aviso, a gente tem o aviso. A gente tem o aviso. A gente tem o aviso e, o aviso, a gente tem o aviso. Não podemosander a aluguramento, esforçambê, é o aviso. É mesmo o aviso e o aviso. O aviso é cumprimento, mas é o aviso. Quando temos o aviso. Continua no aviso, para evitar o aviso. E evitar as aluguramento, aproveita o aviso, or Beispiel 2. para fazer a atividade de fazenda. Gasparinha de Souza, Batli Sarmento, GMN